Teve um tremendo susto ontem à noite na SP340, a rodovia lá de Mococa, onde um ônibus com estudantes tombou e deixou vários feridos. Vitor Gimenez, já no nosso telão aqui com as informações pra gente. Andréia, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Você resumiu bem, viu Andréia? Um grande susto. Esses estudantes passaram na noite de ontem nessa rodovia SP340, conhecida como rodovia José Andréia de Lima, ali na cidade de Mococa. Esse ônibus transportava 37 estudantes até uma faculdade que fica na cidade de São João da Boa Vista. De acordo com a polícia, esse ônibus que estava no local, ele chegou a fazer esse transporte e ainda não se sabe o que pode ter causado. O motorista afirmou que perdeu o controle desse ônibus, atravessou o canteiro central e então ele capotou, viu Andréia? Esse acidente foi ali por volta de seis e meia da noite na cidade. Das 37 pessoas que estavam no veículo, seis sofreram ferimentos leves e uma apresentou um ferimento mais grave. Todas as vítimas foram encaminhadas até o pronto-socorro ali na cidade de Mococa. Ainda segundo a polícia, durante o atendimento às vítimas, não foi necessário fazer a interdição do trecho e também não houve registro de congestionamento pelo local. Agora as causas desse acidente serão apuradas, uma vez que o motorista relatou que perdeu o controle do veículo e agora vão tentar identificar qual foi o motivo dessa perda. André, vale ressaltar que esse é o terceiro acidente que ocorre nessa mesma rodovia no prazo de uma semana. No domingo passado, um motorista de 61 anos morreu após capotar o veículo que dirigia. Já nesta terça-feira, desta semana mesmo, um idoso de 79 anos morreu atropelado por uma carreta ao tentar atravessar a rodovia. André, e não para por aí, viu? Ainda nesse mês, no começo do mês, no dia 7, um homem de 41 anos também morreu atropelado enquanto tentava atravessar a rodovia. Uma rodovia muito movimentada e tem registrado um índice muito alto de acidente ali na cidade de Mococa. André, volto com você. Obrigado, Vitor Gimenez, pelas suas informações aqui no Jornal da Clube.